Grava aí bem, tá? Grava bem o nome dele DJ Gordinho da BF O moleque é bravo O moleque é bravo É mídia pura, tá? Ai, Carica! Ai! Me diz quem é que tá aí Me diz quem é que tá aí Maria, ô Maria Vou fazer uma simpatia pra te amarra na minha vida Maria, ô Maria Vou fazer uma simpatia pra te amarra na minha vida Maria, ô Maria Vou fazer uma simpatia pra te amarra na minha vida Hoje tu foi escolhida porque tu não tem frescura Sete da manhã, ela tá doidinha, ela tá maluca E pra me seduzir, tumba, tumba, balança na bunda Tumba, 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 balança na bunda Tumba, 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 balança na bunda Tumacatua! Grava aí, Ben Tato! Grava bem o nome deles! DJ Godinho da B. Tumacatua! Tumacatua! É midiatura, tá? Ai, malica! Ai! Matua! Ai, Matua! Tumacatua!